Hello! Good morning! How are you? Olá, pessoal! Lembram dessas palavras, dessas frases em inglês? Primeiro, hello! Oi! Good morning! Porque a gente tá de dia, não é? Good morning, bom dia! E how are you? Como vocês estão? E como é que a gente responde a isso? Hum, muito bem! I'm fine! Thank you! Olha só, a gente tá na nossa primeira videoaula E a gente vai continuar aquele assunto que a gente tava vendo na sala de aula Vocês se lembram que nós vimos quatro palavras, olha só elas aqui, escritas Hum... Primeiro, repitam comigo, ó This That These Those Mais uma vez This That That These Those Lembram o que elas significam? Elas significam este ou esta Aquele ou aquela Pra coisas que estão perto, a gente vai falar sempre this This Por exemplo This This Pencil case Porque está perto de mim Mas pra coisas que estão longe, a gente vai falar That That Por exemplo That Book Porque ele está mais longe These These A gente usa no plural Quando tem mais de uma coisa que está perto Por exemplo These Books These books Olha só, eles estão perto de mim, os books E those Eu vou utilizar Para coisas que estão longe também no plural Por exemplo Those Books Aqueles livros Porque eles estão longe Bom A gente já fez várias atividades Sobre Estes Pronomes Hoje Vocês vão fazer a atividade Número 2 Da Página 20 Tá bom? Olha só O que que nós vamos fazer Match The demonstrative Pronouns On the Left With Its Correct Definition On the Right Então o que que nós vamos fazer Nós vamos marcar, ligar De um lado Estão os pronomes These This That These Those Do outro lado Estão As definições dele Com o que nós vamos usar cada um Olha só People Or Things Quer dizer Pessoas Ou Coisas Vejam que está no plural Tá bom? Person And Thing Quer dizer Pessoa E Coisa Vejam que está no singular Só tem um Aqui tem mais de um People And Things Near Quer dizer Perto E Far Quer dizer Longe Para quem a gente vai ligar O pronome que a gente usa Para sinalizar People Or Things Near Pessoas Ou Coisas Que estão Perto E assim com cada um deles No 2 People Or Things For Pessoas Ou Coisas Longe A Person Or A Thing For Uma Pessoa Uma Pessoa Ou Coisa Que está Longe E por fim A Pessoa Ou A Thing Near Uma Pessoa Ou Coisa Que está Perto Depois Depois vocês tem um joguinho para fazer Olha só Help Kate And Ethan Find a Playground É um joguinho de Labyrinth É um labirinto que vocês vão procurar por cada uma delas mas eles não estão procurando por um lab um laboratório eles não estão procurando for books eles não estão procurando for sports or balls eles estão procurando ó o playground então vocês vão ter que descobrir qual caminho leva eles tá bom? Bem na próxima atividade diz assim ó Listen to the dialogue and fill in the blanks Next Circle Katie's Pencil Case Olha que interessante Nessa atividade eu vou mandar um áudio para vocês para ajudar vocês a responderem essa atividade tá bom? Nesse áudio vai ter um diálogo e aí escutando esse áudio que vocês vão preencher esse texto que está com alguns espaços aí logo abaixo dessa imagem logo depois vocês vão circular qual desses aqui é a Pencil Case da Katie ok? muito bem qualquer dúvida é só vocês falarem comigo lá no privado que eu vou instalar para responder lá na página 22 na página 22 a gente tem uma atividade que vocês vão poder fazer em outra hora tá bom? por exemplo a tarde ou a noite quando vocês tiverem um tempinho livre é uma atividade para vocês fazerem um desenho olha que incrível e é falando sobre tchan 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 friendship ou amizades o que vocês vão desenhar aqui? humm vocês vão desenhar coisas que vocês acham que uma amizade significa o que será que uma amizade quer dizer para você? o que será que amigos fazem para você? what does a friend mean to you? draw it here você vai desenhar aqui o que você acha que é uma amizade de verdade e para você entrar no clima olha que tem uma musiquinha aqui que legal falando sobre make new friends fazer novos amigos é uma música falando também sobre amizade e também tem um vídeo cantando essa musiquinha para vocês ouvirem tá bom? a letra dessa música está bem aqui ó no livro de vocês na página 23 para vocês se divertirem enquanto pintam essa atividade aqui enquanto vocês desenham vocês e os amigos de vocês tá bom? por fim para a gente finalizar a aula de hoje olha só nós temos uma tirinha uma história em quadrinho que em inglês a gente chama de Cartoon olha isso conhecem esse personagem? o nome dele é esse aqui ó Garfield no primeiro quadrinho he's drinking a coffee delicious então chega um amigo dele a friend e grita yep ele se assusta joga o coffee que ele tava tomando ó e ele diz assim pro amigo dele com uma cara nada boa don't do that depois o amigo pergunta yep e ele diz isso mesmo yeah that não faça isso eles ficam se olhando e quando o Garfield vai tomar o coffee novamente o amigo dele dá outro grito e ele mais uma vez se assusta e joga todo o café depois de ver essa tirinha com bastante atenção vocês vão responder essas atividades aqui ó na primeira vem dizendo assim what does scare Garfield com o que ele se assusta o que é que assusta o Garfield vocês vão marcar a opção correta se é the sound odd makes odd é o nome do dog do cachorro amigo dele é o som que ele faz ou é o café que ele toma the coffee Garfield drinks na 2 what sounds does odd make que sons o amigo dele faz primeiro ele faz um som depois ele faz outro som e a gente vai marcar aqui as opções que aparecem os sons que ele faz depois how does Garfield feel about odd como é que o Garfield se sente com o amigo dele ele se sente happy or sad prontinho e assim a gente termina a aula espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só me perguntar lá no privado não esqueçam de escutar a musiquinha que eu estou mandando e fazer o desenho com o amigo de vocês contando o que é que a amizade significa para vocês tchau 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 Obrigado.